Fala, galera linda do meu coração! Que bonitinha essa intro, amiga, é tão fofinha! A minha, cada hora eu decido uma coisa, o que vai ser? Ai, a minha... Cara, sabia que eu não decidi a intro? Eu falei no primeiro vídeo e ficou pra sempre? Eu nunca parei pra pensar, tipo, ah, eu vou fazer uma intro. Galerinha, pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilin, essa é Emily Garcia. Oi, gente, tudo bom, menina! E hoje nós vamos responder algumas perguntas que vocês fizeram aqui no meu Insta. Já segue, já manda direct, que eu tô sempre lá respondendo vocês. Vamos começar? Vamos! A gente separou umas perguntinhas juntas e a galera mandou praticamente a mesma coisa. É, meu, teve uma pergunta, que no caso vai ser a última pergunta, que teve, juro, eu acho que teve umas 300 vezes. Eu acho que foi, tipo, foi a mais pedida. Então a gente vai responder. A gente ama os nossos fãs, então a gente responde. O que vocês mais gostam uma na outra? Oh, começou o momento de declaração já de começo de vídeo. Posso falar o que eu gosto de você, amiga? Pode. Gente, o que eu gosto da Carol é que ela é muito sensata. Ela é muito, tipo... Fada, sensata. Ela é sensata. Ela é, tipo, é sério, ela é sincera. Ela é humilde, ela vê valores nas pessoas. Ela é muito espiritual, igual a mim, gosta de ler sobre o signo. Essas coisas. Além de ser linda. O que eu mais gosto da Emily é a energia dela, sem dúvida. É a energia também sua. Porque, tipo, por mais que talvez a gente não esteja nos melhores dias da vida, a gente juntas tá sempre bem. A gente começa a pensar em coisas boas e começa a buscar uma energia boa. A gente tem uma vibe muito boa, exato. A gente tem uma vibe muito boa, e é exatamente isso que ela falou. A gente gosta das mesmas coisas, gosta de signos, gosta de várias... Até que nossas primeiras conversas sempre foram, tipo, signos e essas coisinhas. Então, eu acho que é isso. Tirando que é uma princesinha. É uma princesinha, mochila! Próxima pergunta. Você e a Emily já pensaram na possibilidade de morar juntas? Gente, vocês são muito espertos. Parece que vocês lêem a nossa mente, cara. A gente tava ontem de noite conversando sobre isso e já começamos a olhar os apartamentos. Nossa, será que o pessoal ia curtir? Carol, nós duas noites ficamos juntas. Será que fazer uma casa das meninas, youtubers? Nossa, minha... Eu acho que ia ser sensacional. Então, a gente só não sabe o lugar ainda. Se vai ser São Paulo, se vai ser talvez fora. A gente tá com planos. Planos, vários planos. Pode começar aqui em São Paulo, terminar lá fora. Então. Né? Né? Deixa aí no ar. Deixa aí no ar, é. Até porque não é nem um suspense pra vocês, é porque a gente não sabe. É, é verdade. Como se conheceram. Carol, é uma vida muito engraçada, né, velho? Cara, a gente se conheceu eu maquiando ela, vocês não acreditam? E eu nem tinha uma, eu sou tão desligada que eu achei que ela fosse maquiadora. Ela, ela, olha essa menina aqui, a Carol é maquiadora. Ela acabou, ela acabou de me maquiar. Aí o rapaz tava fotografando a gente e tu falou, não, ela não é maquiadora, Emily. Ela vai fotografar junto com você. Ela só fez sua maquiagem. Ela, deixa eu excluir aqui. Mas é, a gente se conheceu assim, fotografando juntas. E como eu já lidava um pouco com maquiagem, tu chegou sem maquiagem, eu acho. Eu tava sem maquiagem, eu precisava de alguém pra maquiar. Eu não sei me maquiar. Aí ela salvou o rolê. Já foi assim, a gente nem se conhecia, ela já me ajudou. Já salvou o rolê. Pegaria o amigo do ex? Não. E eu, até então, eu nunca peguei amigo de nenhum ex. Eu também não. Amigo, amigo, nunca. Eu também não. Até porque, né, conhecidos são conhecidos. Mas amigos... Amigos é uma coisa totalmente diferente de conhecidos. Às vezes a galera confunde. Que tá sempre junto e tal. É muito diferente, amigos e conhecidos. Exato. Até porque eu acho que amigo de verdade sabe quando o cara realmente ama. É, amigo não faz. Então, não pegaria amigo do meu ex. Não, não mesmo. De nenhum dos meus ex. Já pegaram a mesma pessoa? Não, não sai da tela. Não, porém, se a gente quisesse, né, amiga? Eu tava comentando com a Carol isso ontem e hoje. Os mesmos caras dão em cima da gente, cara. É incrível. É. Será que eles não pensam? Nossa, elas são amigas. Elas conversam sobre isso. Então, o mais bizarro é isso. Que a gente posta stories juntos. E os caras mandam mensagens. E eu fico... Será que eles não pensam? Será que elas falam sobre isso? É estranho. É, é sério. E é muito engraçado. Porque eu fiz essas perguntas agora. E a gente tava falando disso ontem de noite. Acho que a gente falou sobre isso hoje também. Cara, é verdade. Falou também. Como assim, meu? Será que é proposital o negócio? Mas enfim, nunca pegamos a mesma pessoa. Falta de opção, não tem. Que a gente saiba, não. Não, a gente nunca pegou, não, Carol. Não mesmo. Até porque a gente é de amizades, grupos diferentes. É, exato, exato. Próxima pergunta. Já ficaram com alguém famoso sem ser o ex? Já. Já. Não é segredo pra ninguém, quer dizer. Não é segredo. Ninguém sabe, mas desconfiam. Não, vamos falar. O que você vai falar? Você sabe quem que é? Quem? Blá, 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 blá. Ah, mano. Todo mundo sabe, mano. Não, não, não. Não, Carol. Ah, aproxima de mim. As pessoas desconfiam. As pessoas me xipam com essa pessoa, mas elas não têm a certeza que eu já saí com ela. Ah, e quem é outra? E eu já saí uma vez. Quem é outra? Que as pessoas sabem. Blá, 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 blá. Nossa, eu não sabia. Ah, é, mas eu não sabia. Não, eu não sabia. E você, Carol Brasolim? Você sabe? Eu sei. Eu sei, ali, eu não preciso falar. Ai, cara. Blá, 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 blá. Tem gente que eu não sei, Carol? Tem. Nossa, eu acho que você é uma ótima amiga. Ah, eu sei. Lógico que eu sei. Não. Não fiquei com ele. Não, juro por Deus. Nunca. É real, juro. Gente, eu tô tão diferente da Carol nesse vídeo. Engraçado que ela é loira, eu sou morena. Eu tô, tipo, branquinho. E antes não era morena. E eu tô há cinco meses sem pegar sol. Antes não era muito bronzeada. Eu vou voltar a ser bronzeada. A gente vai torrar na laje. A gente vai malhar juntas. Não, vocês não teram, não. Quem sabe morar juntas. Ai, ai, ai. Podem shippar. Já comentem. Comentem aí um chip nosso. Camille, o que vocês quiserem. Comentem aí embaixo. Chipper de amizade. Chipper de amizade. Ah, que bonitinho. Que a gente vai pra academia juntas. Vai fazer tudo juntas. E vai botar o chip que vocês escolherem. E já deixa seu like nesse vídeo maravilhoso. Se inscreve nesse canal maravilhoso. E o canal da Emily vai tá aí na descrição. Vai sair um vídeo, gente. Bem polêmico também. E tem um vídeozinho lá no dela também. Vocês gostam, bem polêmico. Vocês gostam de uma polêmica. A gente obedece. Próxima pergunta. Vocês pretendem viajar juntas algum dia? Óbvio. A gente já tem planos. A gente já vai viajar segunda-feira. A gente já tem planos. Vai, a gente. Tem próximas viagens. A gente quer fazer uma viagem de várias meninas também. Que a gente tava programando pro carnaval, mas não rolou. Então vai só nós duas. Mas vai ter... Tem outros planos. Mas a viagem mais próxima agora vai ser pro carnaval. Vai para os Estados Unidos com ela? Então, mas a gente acabou de falar. Falar que a gente tem planos. A gente tem planos real. Aliás, desde Orlando, quando a gente tava lá, a gente já tava pensando nisso. Em querer montar alguma coisinha juntas lá. Uma casa de meninas, talvez. Uma casa de meninas, de youtubers. Tipo, fazer um negocinho bem legal pra que todas consigam gravar. Todas consigam, tipo... Aham. Um ambiente legal. É super legal. Com pessoas legais. A gente ama, ama Orlando, né? Então quem sabe. Ah, é que lá é demais, né? Não dá. Gente, é uma vibe incrível. Vocês também gostam muito da qualidade do conteúdo. Exato. A luz daquele lugar é muito boa. O céu parece que você tá com filtro já sem erro no Instagram. É, a luz é muito boa. Real. Preferem voltar no passado ou ver o futuro? Ver o futuro. Voltar no passado pra quê? É, é verdade. Até porque tudo que acontece no passado tem um motivo. Vai levar a algum aprendizado ou alguma coisa pro futuro. Tudo que aconteceu de ruim no meu passado eu levo como um aprendizado. Aprendizado. Eu também. Amadurece, né? Amadurece. Então eu preferia ver o futuro. Daqui a pouco ali a gente já mexe nos pauzinhos. Eita, posso melhorar aqui, né? Já vejo as pessoas de fora. É, é isso mesmo. Já se programa um pouquinho melhor. Né? Essa é a última pergunta. Eita, que essa tá bem polêmica. Essa é a mais polêmica daqui, eu acho, Carol. Vocês estão preparados para essa pergunta? 3, 2, 1. Vocês voltariam com o ex de vocês? Responde você primeiro, Carol. Vai. Mano. Mano. Mano, é que assim, é que a gente terminou numa coisa, tipo, numa amizade. Você, ele? É, a gente conversa ainda, a gente tem uma coisa boa, entendeu? Muito boa. Então tem muitas coisas que, infelizmente, a gente teria que resolver. Tipo, que a gente tava numa fase meio ruim por vários motivos. A gente teria que resolver, então vocês voltariam. Não, então. Não, então. Tipo, se conseguisse resolver esses problemas, é... Né? Ah, então... Ela deixou um suspense no ar aí, gente. Um suspense no ar. Caraca, Carol. Mas eu não vou dizer nunca voltaria, porque eu gosto muito dele. Tipo, de pessoa. Fica tão filmada. Eu... Nossa, nossa. Nossa, eu fiquei até sem palavras. Nossa. Então, gente, no meu caso, eu conversei com o meu ex pra gente sair, tipo... Aconteceram muitas coisas, ambos se magoaram muito. Eu fiquei muito machucada, vocês sabem. Eu fiz um vídeo e fiquei muito, muito machucada mesmo. Mas eu acredito que as pessoas erram e as pessoas reconhecem o seu erro. Tipo, errar é humano. A gente conversou, a gente não tá brigado. Mas sabe aquela coisa de estar um com raiva do outro. A gente tá seguindo nossa vida, nosso caminho, sem mago um do outro. Eu acho que isso é muito importante. Tanto é que a gente começou a se seguir nas redes sociais. Eu vi. Todos os fãs clubes... Todo mundo... Ai, meu Deus. Um monte de gente. Ai, Emile, eu não acredito que você fez isso. Eu tô... Ai, eles vão voltar. Gente, isso não significa nada. Isso é ser maduro. Ele reconheceu o erro dele. Ele me pediu perdão. Nossa, eu já... Eu sou humana. Eu decidi seguir umas 12 vezes, porque eu já fui bloqueada umas 12 vezes. Mas agora tá tudo bem. Como eu falei, errar o humano, ele me pediu perdão. Eu sou humana, eu perdoei. Eu também posso errar um dia, né? E é isso. A gente tá seguindo nossos caminhos sem mágoas um do outro. Isso é muito maduro. É. É isso, gente. É isso. Tá bom? Eu amei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos com a Emile, comenta aí embaixo, que vai ter muita coisa. Já deixem ideias do que vocês querem. Deixem seu like, comenta e é isso. Amamos pra vocês! Beijo, gente!